Galera, vocês ouviram falar sobre o Crap Plasta, o Cartoon Cat? É um Crap Plasta, né? Um gato que tem um sorriso bem gigante, um sorriso bem gigante mesmo, dá até medo de olhar pro Cartoon Cat. E bom, gente, muita gente não sabe, ou alguém sabe sobre a identidade do Cartoon Cat. Bom, eu vou estar contando pra vocês a verdadeira identidade do Cartoon Cat, então se prepare, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, não esquece de perder nenhum vídeo e também compartilha o canal pra todos os seus amigos, beleza? Então, vamos lá. Bom, galera, aqui ó, uma aqui no Google, uma aqui no Google, abrimos uma nova aqui. E galera, se vocês pesquisar, Félix Pequete, aqui ó, Félix Pequete, aqui ó, vai tá parecendo um gato Pequete. Uh, Paulo, nunca você pesquisou Félix Pequete, entre aspas. Bom, galera, porque esse personagem aqui é meio um pouco parecido com o Félix Pequete, pera, buguei aqui. Porque o Félix Pequete também é meio parecido com o Cartoon Cat, né, porque o Cartoon Cat é um gato preto e branco. E o Félix Pequete também é um gato preto e branco. E também, galera, se vocês virem aqui na descrição, Félix Pequete é um personagem de desenho animado criado na era do cinema nudo, porque lá na época, os desenhos eram preto e branco, não era colorido assim não, né, meio assim não. É, não achar que lá na época não tinha desenho colorido não, né. Eu acho que os desenhos coloridos foram nos anos 30, sei lá, 30, 7, não sei, não sei. Então vamos lá, o gato preto é antropocórmico com seu corpo negro, olhos brancos, ó, olhos brancos e sorriso gigante. Gente, sorriso gigante aqui, ó, sorriso gigante. E vocês sabem, né, que o Cartoon Cat, ele tem um sorriso bem, bem gigante mesmo. E também, o gato Félix também tem um sorriso gigante. E galera, pra quem não sabe, é, 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 vocês assistam o Félix Pequete, tipo, os desenhos aí, Félix Pequete, sabe, é, salva o Natal, as aventuras do gato Félix, abriu o mês, e muitas coisas aí, galera. Vocês assistam o Félix Pequete, é tipo o Mickey Mouse, é tipo o Mickey Mouse, só que... Não foi criado pelo Walt Disney, é, não foi criado pelo Walt Disney. E galera, sorriso gigante, o Cartoon Cat, ele tem um sorriso gigante, e o Félix também tem. Então com certeza o Félix Pequete, como testemunho aqui do vídeo, ele pode ser o Cartoon Cat. Então galera, fiquem alertes, fiquem alertes. E também aqui, ó, tem uma descrição inteira sobre esse tal do Félix Pequete, né, o gato Félix. Aqui, ó, o sorriso gigante. Juntamente com o surrealismo das situações em que seus desenhos o colocam, combinam-se para fazer de Félix, um dos personagens de desenhos animados mais reconhecidos da história do cinema. Aqui, ó galera, misericórdia o tamanho do sorriso do bicho aqui, mano. Aqui tem tudo sobre, é, tudo sobre o Félix Pequete, né. Aqui, ó, o Félix sorrindo, gente, mano. Parece muito Cartoon Cat, com aquele sorriso gigante, com a pele negra. Mano do céu, nome original Félix Pequete. O sexo é masculino, é claro, né. O nascimento é 1919. Meu senhor amado, esse desenho é muito antigo. Caraca, mano. Mano, nenhum da minha família era nascido nesse ano. Meu Deus, cara. Mil e novecentos e dezenove. Meu senhor amado, mano. Meu Deus do céu, cara. Galera, na moral, na moral, na moral, esse desenho é muito antigo, hein, mano. Aqui, ó, origem Estados Unidos, é claro, né. Espécie gato, olhos pretos, característica divertindo. Sortudo, é, sortudo, né. E rir, eu tenho muita sorte. Na verdade, isso daí não é a voz do Félix Pequete, é a voz do Mickey Mouse. Prisca, mosca, Mickey Mouse. Ha, ha, o segundo do Mickey Mouse. Ok, aqui, ó. Divertido, sortudo. E você sabe que o Cartoon Cat não é sortudo. É. Eu nunca ouvi falar que o Cartoon Cat é sortudo. É divertido, o Cartoon Cat é um tiquinho de nada. Mas é o sorriso gigante do Cartoon Cat, gente. Mano, imagina se o Félix, como testemunha aqui do vídeo, fosse o Cartoon Cat. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Félix Pequete Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?